Hoje é dia de visitar a prisão abandonada aqui dos Estados Unidos Você já consegue ver como que é o caminho aqui né A prisão está bem longe e mano, ela é muito grande Então eu vou soltar um radinho na mão do John E um radinho na minha mão e a gente vai preparar lá dentro E a gente tem uma hora pra fazer isso Uma hora pra eu me conhecer a prisão e zarpar fora Tô pronto Central Unido Olha isso Olha aí moleque Caraca, o que que era isso aqui Zeque? Minha senhora tem um minuto de frequência Sei lá, mais uns 10 minutos e já tá tudo escuro e aí me ferrou Eu não sei onde eu saí de jeito que tá tudo escuro E as telas mano Olha isso aqui Muito, muito assustador É imenso É muito grande Eu vi, eu vi, eu vi Corre já Oh my God Minha luz Minha luz Vamos lá, vamos lá, vamos lá Zé, I'm fine Tchau, tchau.